Eu, diga-se de passagem, eu vi uma boa arbitragem ontem. Até a Fernanda Félix, que a gente tem um certo... Sei que ela é meio que indecisa, é como se ela desse um apagão nela na maioria das vezes, mas até a Fernanda Félix ontem fez uma arbitragem boa. O Esdras Mariano, eu vejo depois do Pedro Jorge Santos o melhor assistente que nós temos aqui no Estado, com todo respeito aos demais. Mas é um cara muito experiente, é um cara que é acostumado a trabalhar em final de Copa do Nordeste, uma série de jogos importantes. E eu vou dizer, o árbitro de ontem, cara, eu fazia tempo, anos, anos, bota anos nisso, que eu não vi um árbitro tão tranquilo, tão educado, fino, até porque o cara dá uma bronca, o cara dá fino, meu irmão. Roger Goulart, vai ficar gravado na memória o nome desse cara, porque certamente esse cara vai ser um dos grandes árbitros do futebol brasileiro. Ele fez uma arbitragem ontem impecável, do ponto de vista técnico, do ponto de vista disciplinar, a parte física dele, fez uma arbitragem exemplar. E o Esdras Mariano não se fala, o assistente de um ontem foi o Esdras Mariano. Ele fez uma arbitragem também, eu vou dizer, diga-se de passagem, uma exímeu arbitragem. Se eu tivesse que dar uma nota, e a gente não trabalha com nota, que eu daria uma nota 9 para a arbitragem. Porque os cartões, todos eles, extremamente merecidos, extremamente merecidos, de ambas as equipes, os cartões. Mas, quando era para dar vantagem, ele dava vantagem de forma correta. Ele teve um lance do Asa, que o Vitinho sofreu uma falta, e no meio-campo, acho que foi o Zé Wilson que ficou pedindo falta, ele não faltou do custo, e ele fazendo sinal que era vantagem. Se ele dar a falta no Vitinho, ele ia prejudicar o ataque do Asa. Mas, dentro de campo, os caras não se tocaram nisso, e alguns torcedores também reclamando, porque ele não deu a falta no Vitinho. Mas, ele deu a lei da vantagem, favorecendo a equipe do Asa. Tem alguns pontos que o árbitro, ele para o jogo, porque é necessário fazer isso. Mas, o de ontem, ele foi, sincero e honestamente, nessa Série D, do Campeonato Brasileiro, o melhor árbitro que eu vi comandar jogos do Asa, tanto aqui quanto fora, foi esse de ontem. Roger Goulart, ele fez uma boa arbitragem. Se tivesse que dar uma nota, daria uma nota 9 a ele, por quê? Vamos lá, Thales otobou o terceiro cartão amarelo, não joga no jogo contra o Nacional. Por que o Thales otobou o terceiro cartão? A gente sabe que não pode, a euforia é muito grande. O cara fez o gol, subiu no alambrado. Cartão. 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 Fez o gol, subiu no alambrado, cartão. Renan Rinaldi, não tinha nada a ver com o jogo, estava no banco de reservas sentado. Aí veio contestar, reclamar da arbitragem, enfim, os nervos afrou da pele, a gente sabe disso. Tomou o cartão amarelo no banco de reservas. Terceiro cartão amarelo do Renan Rinaldi também. Está fora do primeiro jogo contra o Nacional, mesmo ficando no banco de reservas. Depois o Flávio, o goleiro, tomou outro cartão também. Esse não foi terceiro, mas por reclamação também. O Celso Teixeira, que eu gosto pra caramba, é meu amigo, todo mundo sabe disso. Mas a gente sabe que o Celso, às vezes, o Celso estava saindo muito da área, chegando quase à linha do meio campo. E o outro técnico, o João Nilson Veloso, eu estava observando isso atentamente. Se a gente botar aqui os melhores momentos do NN Play, vai ver que o João Nilson Veloso não sai da área técnica uma vez. Não sai da área técnica uma vez. Ele fica em pé o tempo todo. Mas o Celso saia até o meio campo lá, pra passar instruções. Ele foi lá, reclamou, advertiu. Depois o Celso saiu de novo, ele foi lá, advertiu. E aí ele deu o cartão amarelo ao Celso, que foi o terceiro cartão. O Celso está fora também do jogo contra o Nacional. Só um minuto, Vidalã. E um outro fato do Celso. Aí, pra extravasar, o Celso já havia sido expulso, estava fora do campo, teria que estar fora do campo. No momento que o Asa faz o gol, o Celso surge. E ele relatou em súmula isso, inclusive. O Celso surge, sai correndo, comemora o gol e fica arrudeando o quarto árbitro, o Iomar e Tome. Ele se tem isso na súmula, inclusive. O que pode acarretar numa punição. Numa punição grande. Porque se ele já for expulso, ele volta pra confrontar o árbitro. Exatamente. Ele pode tomar uma punição. Ironicamente, ele fica correndo, comemorando, arrudeando o quarto árbitro. E aí o árbitro relatou em súmula, que ele dizia, tome, 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 com o quarto árbitro. Ou seja, ele já havia sido expulso, não era pra estar mais dentro das dependências do campo, era pra dar a parte externa. No momento do gol, ele surge, comemora, ironicamente, com o árbitro. Segundo, o Roger Goulart botou em súmula. Pode pegar um gancho. Pode, infelizmente. Agora, isso é algo adormal? Não é. E os cartões que a equipe do Jacuipense levou, na minha visão, foram cartões extremamente justos e merecidos também, Viderlan.